Agora a gente vai ter a oportunidade de conhecer Criciúma como nunca, a força do carvão, da indústria, as conquistas do tigre no futebol, a rotina das pessoas nos 123 bairros da capital do carvão. É bom estar mais perto. Contem com a gente para levar Criciúma ainda mais longe. Chegamos!